Atendia crianças com fenêndio satonôria mesmo com diagnóstico precoce, crianças sem sequelas. Alguns pais abandonavam quando não discutiam, dizendo que a culpa era da mãe, sendo que é genético. Caramba, abandonavam? Meu Deus, abandonavam, velho? Eu sempre me senti sortudo pela minha família ter me apoiado, mas nunca imaginei que alguém faria uma coisa dessa com uma condição que pode acontecer com qualquer homem, velho. E, tipo, quanto a isso, o que eu posso dizer é que as pessoas precisam ter um pouco mais de educação. Porque a fenêndio satonôria é um problema genético. Ela é genética, ela passa de pai para filho. E é um erro, é uma enzima que a gente não desenvolve, que quebra uma proteína específica, que é a proteína animal. Então, vai acumulando essa proteína no nosso organismo e vai indo para a nossa cabeça. Vai afetando o nosso cérebro, né? Conforme vai afetando, aí a gente vai tendo sequências. Imagine se você tivesse que viver com uma dieta, que você tem que tomar uma fórmula todo dia e você tem que comer o mínimo possível de alimentos naturais. Eu costumo falar que eu sou, tipo, um vegano plus. Olá, eu sou o Ederson. Oi, meu nome é Dani. Meu nome é Renata. Meu nome é Maitê. E eu tenho uma filha de quase 4 anos, que chama Catarina. Meu filho se chama Maguelri e ele tem 39 anos e é portador de fenilcitonúria diagnóstico tardio. Quando ele nasceu, o teste não era obrigatório, o médico não solicitou. E nós somente descobrimos aos 15 anos. Então, ele ficou com todas as sequelas possíveis. Tem uma rotina bem complicada, totalmente dependente para todas as atividades diárias. Eu acho que quando você começa a entender que existem mais coisas no mundo do que você sabe, você começa a abrir um pouco a mente para entender a realidade das outras pessoas, né? Ter um pouco mais de empatia. Eu senti mais dificuldade em momentos sociais. Quando eu ia a uma festa de aniversário, sei lá, na casa de um amigo, e aí a pessoa não sabia o que era isso. E ela ficava, meu Deus, o que eu vou fazer para essa pessoa comer? E isso foi um pouco difícil. O meu prato favorito de todos é arroz, salada, tipo alface, tomate e batata frita. E daí que só pode comer arroz e batata. Pelo menos tem isso para comer. Com a fenilcetonúria, não importa o que você vai comer. Tem sempre alguma coisa que tenha uma certa quantidade de proteína que você tem que limitar, você tem que contar, você tem que pesar. É uma dieta realmente baseada em carboidratos. Então, é importante que a família tenha uma orientação da nutricionista para que não fique uma alimentação só de arroz e batata. A monotonia de comer só arroz e batata também, eu acho que ninguém ia gostar. O próprio arroz, você falou, a batata, o tomate, mandioca, couve, todos os tipos de verdura, todo tipo de fruta, todo tipo de folha. Se eu sei que no lugar não vai ter nada, eu costumo levar alguma coisa, mas às vezes eu fico só na batata frita. Praticamente nada que tem em festa eu podia comer. Eu prefiro ir em lugares que eu possa montar o prato, eu prefiro ir em lugares que eu possa pegar acompanhamentos, entende? Fazer coisas assim, tirar a carne. É difícil e eu acostumei porque meus pais me ajudaram muito e meu irmão também. Ver o seu filho querendo comer coisas que ele gosta e que não pode. Às vezes você está com a sua geladeira cheia de alimentos gostosos que você sabe que o seu filho ia amar e estar comendo e você não pode oferecer. Isso dói muito. Dói muito você ter que comer um alimento, no caso do meu filho que tem sequelas, ter que comer escondido para ele não ficar com vontade. Eu não sei o que está acontecendo comigo, que na minha cabeça fica branco e esqueço das coisas. Será que é fenil mesmo e tenho raiva quando aprendo as coisas? Irritabilidade, ficar com raiva pode ser um sintoma. Se você come muita proteína e você sai daquele limite, isso começa realmente a afetar o seu cérebro e começa a afetar a memória. No começo da infância, os impactos são mais do desenvolvimento neuropsicomotor mesmo. Não anda, não fala, não come direito. Se essa criança continua não sendo tratada, aí você começa a ver agitação, crise convulsiva. Se porventura a criança fez a dieta, desenvolveu o sistema nervoso central de maneira normal, depois ela para de aderir à dieta quando for um adulto, aí ela pode ter transtornos psiquiátricos. Pode ter bipolaridade, ansiedade, agitação. A primeira coisa que afeta é a memória. E além da memória, eles são como se fosse comendo o nosso cérebro. Pode dar tremor, dor de cabeça. Às vezes eu vejo pessoas comendo carne e fico triste, porque nunca vou comer carne e proteína. É, é verdade. A tristeza maior seria o não poder usar a farinha de trigo, não poder usar o leite, porque você não poder ir na padaria ou não comer uma massa de um restaurante causam impactos sociais muito maiores para essa pessoa. E teve uma época que eu desanimei muito, eu fiquei um ano sem tomar composto, e o tratamento fazendo assim, levando. Mas aí eu comecei a sentir, meio que sentir os efeitos, né? Eu comecei a ficar muito estressada, muito nervosa com tudo. Quando eu voltei a passar no médico, ele me falou que isso daí era bem provável que era falta do composto e do tratamento correto, né? Existe auxílio do governo parafine o citonúria? Se você pega fora do Brasil, tem muita gente e o conhecimento é muito grande, o pessoal consegue várias coisas e tem vários estudos de medicamentos e fórmulas. Aqui não tem nada. Não sei se é certo dizer um pouco o caso, mas é como se fosse isso. Não dá muita importância. O que o governo disponibiliza através do SUS é a fórmula de aminoácidos. Se você, por exemplo, precisa tomar uma fórmula que tem um gosto horrível, você não vai querer fazer isso. Ainda mais várias vezes no dia, todos os dias. Mas se você tem opções, isso faz uma diferença grande. No Brasil, é bem limitado a quantidade e a variedade. Eu sei que tem muitas mães que passam, assim, um mês, dois meses, três meses sem receber a fórmula pelo governo. Imagina, se você depende dessa fórmula para viver bem e funcionar bem. Imagina o desespero dessa mãe. As pessoas que cuidam de alguém com fenilcetonúria e os pais precisam realmente se juntar junto com o governo. Para quê? Primeiro, o governo ouça as pessoas que cuidam de alguém com fenilcetonúria ou pacientes. Porque, apesar de ser uma doença rara, é uma doença que afeta muito as pessoas ainda. É muito difícil viver assim. Mas também eu acho que as mães, os pais, os pacientes têm também que fazer a voz deles serem ouvidas. Que o governo que tem, né, autoridade de poder evidenciar alimentos, medicamentos e o tratamento. Porque, se não, se eles não falam nada, parece que tudo está muito bem e ninguém vai ver e dar atenção para a doença que precisa. Bato palmas para essa guerreira. O amor de uma mãe supera todos os obstáculos. A mãe de uma criança com fenilcetonúria é uma mãe que não pode errar. Se não tiver disciplina diária, a criança desenvolve um problema neurológico. Então, é sem dúvida uma mãe guerreira que está o tempo todo vencendo os desafios, adequando a dieta e oferecendo a maior qualidade de vida possível para essa criança. Eu vou fazer o melhor da minha parte para que ele entenda e que, né, vou providenciar o melhor tratamento que eu possa para que ele tenha uma vida mais perto da normal possível. Eu acredito que a coisa mais importante é a família. Porque, se não fosse minha família, tenho certeza que eu não estaria aqui hoje ou estaria com alguma sequela, com certeza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.